atenção gente, pânico na baixa olha, vixi maria, ainda bem que hoje não é sexta-feira 13 esse cachorro tá atento, aí você vai salvar a gente, ninguém sabe Fala pessoal, hoje a gente vai aqui mais uma vez, ver se consegue esse caju pelo que a gente deduz aqui, parece que vai rolar uns caju uvo e hoje a gente trouxe aqui umas criancinhas aqui pra brincar aqui e correr e aqui tem outras crianças aqui que sempre tá presente aqui vamos ver no que vai dar hoje aí trouxe um saco, tá aqui dentro se tiver caju, a gente vai trazer caju se é que já dá pra passar por aí, já secou, será? com aquela chuva famosa rolinha do sertão lá, na estaca uvo a gente se chama aqui rolinha do sertão mas na verdade é uma noivinha, noivinha, onde pôs o lá mas aqui o povo chama de rolinha do sertão vamos nessa com a bota no pé pro mato tem que ter umas botinhas, né, pra se proteger mais um pouco cuidado pro cachorro não entrar no tanque, é que diz que tem uma sucura e é de 5 metros pra não fazer que nem aquele vídeo que a gente viu lá na internet como é o nome do cachorro, o Bob era? volta Bob, volta Bob o jacaré agarrou o Bob, eita o Bob coitado virou finado e o tanque continua cheio benzadeus, benzadeus, tanque cheio essa sucuriga não aparece pra gente filmar, rapaz a antena deu sede já nem chegou a antena e aqui é Fred, Fred Fred Mercury Fred tá com a Coreia quebrada, qual foi? vamos embora? vamos seguir a caminhada rapaz, não é bom levar isso aqui não? pra arrancar o caju? vai que lá não tem leva aí, pô, não pesa nada o maiado tá preguiçoso o maiado da borboleta aí, gente ó ó o maiado da borboleta aí, ó só quer ficar, ó na marola vamos embora tem quantos ainda? bora, Fred, vai passa, Fred ixi Fred tá mais com medo de que a gente os cachorros tá com ah, tô vendo aqui correu, bora Fred ó, Fred você não tá resolvendo muita coisa não na verdade ele tava esperando o dono olha a antena olha a antena olha o boi correu olha o ninho ali tá graúdo, viu olha aqui o ninhozão aprexado oi, deu uma derrelada aí, ó a derrela tá tudo gelado aí, ó aí vem um votando aí, viu nada qual foi? vixe na verdade ele não passou foi ali ah, acho que ele perdeu o caminho não foi? perdeu o caminho foi o Misi jogou mesmo eu não sei quem é que tá mais com medo se era a gente ou era ele mas vou adiantar oxe, 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 oxe o que é que o Fred quer, meu Deus? chama ela aonde senão ela vai ficar presa dada volta a Fred tu é Fred avintureiro, é? não vi nada falando da merda ali eu não vi não, mas deu uma melada aqui, viu as vacas dão uma derrelada ali lá o Fred caiu no... cadê, meu? o senhor tem na cabra tem a cabra vixe ele não ferrava que aconteceu aí, não ô, Fred você deu ruim, viu, Fred rapaz o Fred caiu dentro ali do... esses cachorros de apartamento voltando também se perdendo nos matos lá vai ele, viu sai de baixo que o Fred que o Fred hoje tá tá animado saiu de casa ó, o pé de cansanção botado no chão oxe, muito até ele seco aí ele queima não mexa aí não porque aí é barril Fred em antena os cajus aqui tá devagar parece que vieram parece que já vieram aqui é mesmo só que a gente vai sair no zero a zero hoje aqui parece parece, viu vixe a gente veio vindo uma esperança achando que ia achar uns cajus nada pega o caibara é mesmo nada pra ninguém passaram por aqui nem caju no chão tem um aqui o malotônimo acaba com frequência esse ano também é dia pouco, né é, mas mesmo assim passaram por aqui aquele dia a gente veio aqui uns 15 dias atrás tinha uns pouquinho aqui a tendência era ter mais temos dois ali mas eu não acho aonde? dois aqui eu tô vendo aqui aqui ó bota a câmera pra ir buscar lá já viu? ah, deixa eu ver cadê eles? ali ó é, tá lá no alto ó o outro lá outro ali já chupado é, ali o passarinho beliscou sacudinho sacudinho final é, rapaz não tô ouvindo eles dão uma cigarra ele não quer cair vai que eu dão uma cigarra vai no outro ano esse pé de caju aqui a gente tá pegando caju nem bom aqui nem no chão não tinha muito o céu só deu folha o homem da serpente vai mostrar como é que sobe ó foi, velho que serpente subiu no pé de caju rapaz o homem que fica só atrás das câmeras mostra aí pra galera como é que sobe no pé de caju ah, você não teve infância não foi? bora não empurra ali naquele naquele na aberta não empurra ali nada dá uma ajuda bora aí nada vai lá dá uma assistência apoi aí aí o homem teve infância e vai rapaz viva os 30 olha, cobra aí viado cansado tá finão pra já ir a correr bora o homem tá bom mesmo pega o ranado vai subir o ranado subiu mais rápido que ele não não, rapaz mas não é o tamanho de nado o nado magro leve ó, velho esse é alto magro leve ó, meu pequenininho pesado pega ali vai o negócio pra eu derrubar os cajus aqui galera como é que arranca um cajus um cajives já ia falar errado famoso cajives esse ano esse ano tá devagar quase zero olha vai ver vai ver se é naquele ali não, não macho a longe não dá regue não vai, se é para o caso isso tá ruim esse ano caiu alguma coisa aí ele cajus eu não tô vendo nada vou ver se eu vejo esse cajus aqui ah, se você consegue ranca esse cajus aí escorrega ele o sapatão aqui cuidado no lado bala pra você não cair aí segurando aqui mas sim eu falo que você tá sem o plano cai não cair aqui já cai igual a gata já dando pulo pra correr tá depredo rapaz tá depredo isso aqui tá duro na queda bora tomar suquinho tomar chupinho derrubar o cajus não 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 é possível rapaz derrubou o cajus e o nho nho quem lhe ensinou ele falou que cajus isso vai suco aí só gastando né hein viado só na alugação aí né quer dizer que você quer tomar um suquinho tomar suco de caju hoje eu fui na baixa arrancar cajus mas ele não parava de cair sacudiça agora no net Nuno Batatinha pra quem não conhece Nuno quem conhece Nuno ele mudou o nome dele agora é Nuno Batatinha Nuno Batata o homem que acaba com as batatas do mercadinho posso falar aqui Nuno Patrocinador de Nuno Batatinha alogueu Nuno Batatinha tá mandando alô ali tá o assistente de Nuno Batatinha conhecido como Nado Bala pra catar os cajibes é nóis o lixo tá lá só o homem tá derrubando os cajibes todos tem que passar de saco dele aí que ele o homem que toma suquinho ele que não leve caju pra mulher não pra mulher da onde ele que não leve mano arrancou quatro cajus com alguém então que arrancou caju atenção gente pânico na baixa olha vixi maria ainda bem que hoje não é sexta-feira 13 esse cachorro tá atento aí você vai salvar a gente ninguém sabe é o picho volta Fred tá aparecendo tá aparecendo a curupira não é não pô parece ser a mão sem cabeça é tipo pânico tá aparecendo tá фильмando não vai não Fred volta Fred eu não quero que você já abre que diabo é isso não deve ser um sapo cururu não pode principal o que Lá vai Fred, é ousado Volta Fred Pra que não ser o primeiro A baixa hoje tá um pouquinho sinistra Mas é assim mesmo Qualquer coisa a gente corre E deixa a Nuno aí Bora Nuno, batata Toma Nuno que é o cinegrafista aqui Segura aí, vai na frente Olha a cara dele Arregala o olho, viado Pra mostrar que é verde É Infelizmente pessoal, foi interrompido aqui em nossa busca do caju porque como vocês viram aí o amigo aqui filmou algo aqui dando uns gritos, algo estranho aqui vindo dessa região aqui A gente aí ficou meio dúvida se era alguém ou se era o saci O que é que seja eu não sei explicar a vocês, é uma sonorização que particularmente eu acredito que não era gente não, muito alto, muito... E aí com meus amigos aqui o maiado e o brother aqui, quem tem medo é eles, mandou cancelar a busca do caju Mas é isso mesmo, é melhor prevenir do que remediar né Então vamos simbora O Fred vai ali fazendo a contenção, qualquer coisa ele dá o sinal E aqui atrás tem antena, só que o Fred adiantou demais O Fred deu um louco Encalhada A antena foi entrada do tanque, encaixou e agora tem que chamar o trator Pesou 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 Toma aí o banho de vocês Pesou Melô de lama Pesou 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 o 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 ainda deu tempo trazer uns 10 caju o pedido nossa a captura o caju hoje não sei o que foi mas só dá uns gritos depois assovio o o o bosta de vaca mas é isso mesmo meus amigos aqui o maiadão ali na frente e o magrinho aqui do fundo ficou logo cabredo logo ficou por aqui não por aqui ó tá com medo dois dias pra acabar o ano pra cabreira enfrentou 2020 enfrentou 2020 virado no 600 aqui onde fred tá indo fred tá fred tá animado o 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 no canal 2021 com muita força muito vídeo bacana e contamos com a sua presença aqui isso aí mais uma vez é na colheita do caju esse ano foi fraquinho coitado só dá para pegar os 15 cajus tem aí mais ou menos os 15 cajus no máximo para quem da outra vez levou quase uns 80 rapidinho valeu olha o menino lá na atividade